Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Para quem acredita em mitologia, eu particularmente não acredito em nada, nada dessas coisas, signos, nada. Não acredito absolutamente em nada disso. Mas nós temos quem acredita e tem quem não acredita, mas acha interessante as figurinhas. Eu tenho aqui a coleção completa dos signos. Você pode ver que são os 12 signos. Aí está a coleção completa que eu tenho. Quem sabe você tem alguma coleção que me interessa e nós podemos trocar de coleções. Quem sabe você acredita nessas figurinhas e aí você não as tem. E nós podemos trocar em outra, porque eu não acredito em nada desse negócio. Eu tenho porque, por ironia do destino, eu acabei conseguindo completar esta coleção dos signos. Ok galera, quem tem, quem tem, quem não tem, quem não tiver, entra em contato aí, deixando o seu comentário. E aí nós podemos trocar por uma outra. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês coleções incompletas minhas. E aí você pode ter esse cartão na sua casa e você fala, opa, eu tenho esse cartão, eu vou entrar em contato com esse xarope e vou trocar com ele, porque eu estou de saco cheio de ouvir a voz desse xaropão aí todo dia, o tempo todo. Se inscreva pessoal, comenta no vídeo. Aí está, você acredita? Qual é o seu signo? Pega o cartãozinho aí do seu signo e guarda. Ou melhor, guarda a coleção toda. Um abraço a vocês, todos aí xeré bebê.